Ele é filha da mãe, né? A mãe dele é uma baita de mamãe. Arabesco mandou cinco reais. Minha e já que o Dinkaren tem a Sindra, acha que ele pode trazer essa Cali? A gente vai chegar lá, tá? Calma. Eu vou mutar o Pixie agora e depois eu quero conversar com todos vocês, deixando o Pixie aberto, com vocês me dando dinheiro, né? Claro, eu vou permitir isso daí, eu vou abrir essa exceção. Mas antes, tá? Antes a gente vai ver a entrevista com o Titã depois da melhor de três contra a PSG. Ai, meu Deus do céu. Guys, eu vou ser bem honesto com todos vocês antes de vermos isso, tá? Não era meme, eu não quis forçar a narrativa, eu não quis engolir. Não, fazer vocês engolirem goela abaixo. Eu verdadeiramente acreditei em tudo que eu falei quando o assunto foi PEN Gaming contra a PSG. Depois eu quero entrar de forma mais profunda na análise, né? Aqui é mais para ver essa entrevistinha e depois a gente entra de forma mais profunda. E vou explicar para vocês o porquê, tá? Eu tô maluco hoje, eu tô de TPM. Jogo contra a PSG estreia, TPM no Mundial, o Titã. Qual que é o sentimento? Eu não vou falar qual que foi o meu. Qual que é o seu sentimento agora? Sentimento de que dava muito, né? Para ter ganho os jogos. Pô, tipo... Eu... Muita gente estava falando que a gente só ia perder, né? Que só ia ser um estompe e que... A gente não tem nível para jogar contra o PSG. Mas isso só foi para mostrar que a gente tem realmente nível para bater de frente. A gente errou alguns detalhes também. Achei que alguns drafts estavam muito early game. O segundo e o terceiro, tipo... A gente acabou perdendo um pouco de pressão de side. Mas... É tudo no detalhe aqui, cara. É foda. Estava falando um pouquinho para a gente no off, assim, que, cara... Acho que talvez o que pode ter surpreendido vocês bastante na região é o nível dos mids, né? E o segundo e terceiro jogo foi muito focado em cima do Maple ali, né? Da vantagem dele com a Kali, etc. Tá vendo? Olha aí, olha aí. Pega lá no Minerva Corte. Nós estamos falando disso há uma semana. Há uma semana. Olha aí. Gay de nada. Então, você acha que desbalanceou um pouquinho? Cara, eu acho que depois que eles baniram o Sejoane no segundo jogo, a gente ter olhado para fazer a mesma coisa não foi tão ideal. Essa é a minha opinião. Não sei como a gente vai conversar com o time ainda. Mas, com certeza, eles jogaram bem. Eles jogam bem pela parte de cima do mapa. Mas eu acho que foi muito erro meu também de não ter olhado para a swap melhor também e ter tirado a pressão do mapa, assim, principalmente, pô... No jogo do Rumble ali, que o Wiser ficou bem stuck contra o NAR. Eu podia ter ajudado bastante, mas... É como eu falei, cara. Tudo no detalhe e eles jogaram melhor. A gente sabe que o PSG, ele é um time que joga muito para esse topside, né? Como é que você consegue impactar o mapa jogando na botside, vendo que, pô, os caras estão divando Wiser, estão fazendo play, estão querendo focar Vast Larva e tudo mais. Mas como é que você consegue impactar o jogo? Você puxa a tensão... O Titã tentou muito impactar quando ele estava de EZ, tá? Ele foi bombeiro. Depende dos Champions, né? Como eu estava de Enable, a maioria desses jogos, eu acabei tirando um pouco da pressão do Wiser. Mas nesse terceiro jogo, o segundo, eu não fiz nada, assim, para tirar pressão, o que foi o meu maior erro, assim. Eu acho que eu poderia ter ajudado muito ele a sair disso, a ficar tranquilo. Nossa, eu acho que, assim, em relação ao Wiser, eu acho que o que ele está falando aqui foi em relação a eles swaparem, né? Acaba que uma side lane pode ajudar a outra dentro desse swap. Nós vimos isso com... Qual foi o primeiro confronto de hoje mesmo? Mad Lion contra Vikings, né? E a Mad Lion faz todo aquele lance e aquela gameplay de swap, ajudando muito, não só o top laner, que mesmo assim, Fidou, esqueci o nome dele. Mas é uma coisa que pode auxiliar muito. Mas no jogo de EZ, eu senti que o Titã tentou muito auxiliar a mid, por exemplo. Toda a rotação dele, não toda, mas a grande maioria, ele estava indo mid, ele estava indo lá dar um WQ. Inclusive, teve uma vez que ele tentou gankar a mid lane, vocês lembram? Só que, tipo, ele estava de EZ, então o EZ chega só dando dano. Se é um DIN, pode abrir a ult, pode dar um W, por aí vai, tá ligado? Eu não acho que essa deveria ser a função dele de EZ, entendeu? Vocês estão comentando que o Kuri também, mas isso eu não levo tanto em consideração, porque suporte ir para o mid é uma coisa padrão, standard no ano de 2024, tá ligado? Então, falar que o Kuri foi até o mid não é nada de, tipo, extraordinário. O outro suporte também foi. E o primeiro jogo eu fiz muito bem, fiquei um pouco atrás. Acho que a maioria dos jogos eu fiquei um pouco atrás para ajudar o time na lead. Mas a gente tinha uma composição um pouco melhor, a gente tinha mais making em cima deles. E, cara, é isso. Eu fiquei na dúvida se você ia, cara, gritar em palco mundial e no final do primeiro jogo ali você... Ah, eu gritei uma gritadinha para o Dinkedo. Fiquei, mano, foi muito da hora, a gente chegou bem. Cara, a nossa comunicação estava de verdade impecável. Eu gostei muito do nosso trabalho, de como a gente jogou esse primeiro jogo. Eu acho que o resto também... Eu acho que a gente foi um pouco indisciplinado em algumas horas ali, mas é algo que é fácil de se consertar no treino. E eram poucos times que punem, né? Tipo, não é... Assim, são os melhores, dentre os melhores, que punem bastante esses erros. Então, a gente tem que olhar para não acontecer mais no futuro. A gente sabe o quanto que a PEN veio antes, e aí fica todo aquele negócio de pressão, de, pô, se vocês estão mandando mal em screen, o que vai acontecer? E toda aquela parada de, pô, o time poder tretar no mundial. Como é que está acontecendo isso? Cara, a gente focou bastante no nosso mental nesse mundial. A gente está saindo bastante, né? Fazendo várias atividades em grupos. Para, cara, a gente mesmo ficar se relembrando que a gente é do mesmo time, a gente está tranquilo, a gente não precisa brigar, discutir tanto. Obviamente que já rolou. A gente não é perfeito também. Nossos jogos, eles foram um pouco difíceis de... Olha só, isso daqui é uma coisa bacana. Eu vou só dar início aqui e uma conclusão rápida. Quando você vai para o mundial, e você está lá já, você não vai mudar da água para o vinho. A mesma coisa, vamos supor, o croque de alguns splits atrás, que ele foi sem o Jarvan. E não tem como você, durante a porra da competição, aprender um personagem. Não existe isso, tá ligado? Por exemplo, o Jinkedo. Eu não acho que ele vá aprender Sindra ou ele tenha que picar Sindra outra vez dentro do mundial. Não existe, tá? Para mim, isso foi o maior erro do cheiro, mano, de toda a carreira dele, possivelmente, tá? Eu acho que dar Lúcia para o time fez mais sentido do que isso daí. Por quê? Sabe aquela época de escola, aquele aluno desesperado? Não era eu, porque eu era o aluno foda-se, né? Aquele aluno desesperado que dava a última hora antes da prova, aí ele queria estudar e achava que ele ia memorizar tudo aquilo uma hora antes. Só que não acontecia. Ele se fodia, tá ligado? Ou ele conseguia um chablauzinho aqui, outro ali, mas nunca é o suficiente, entendeu? E é a mesma coisa aqui no mundial. Tipo assim, só que aí que tá o pulo do gato. O Jinkedo não é tão criminoso nisso, por incrível que pareça. Eu vou defender ele em relação a isso. Por quê? Guys, é muito em cima o timing que a Riot dá, que acaba o CBLOL e eles vão para o bootcamp. Não existe! O Jinkedo não é criminoso. O crime dele, se ele cometeu, foi antes, ao longo da carreira dele, por ele não ter cindra. Por exemplo, na minha carreira como pró, eu errei muito não tendo Lee Sin na minha pool. Tá ligado? Errei. Porque não existe um jungle não ter Lee Sin na pool. Não existe um mid laner não ter cindra na pool. Entendeu? Porém, em contrapartida e também em defesa dele, a cindra, na verdade, apareceu há poucos dias. Vamos supor, times bons treinam contra times bons. Times ruins treinam contra times ruins. Ponto. É nivelado. Talvez um pouquinho para baixo, talvez um pouquinho para cima, né? Por exemplo, uma Liberty treinaria contra uma INTZ, mas uma Liberty nunca treinaria contra uma Pain Loud Red. Tá ligado? E geralmente, esses times de topo de tabela, que são melhores ou de região melhores, eles têm toda uma equipe e pessoas talvez mais capacitadas, tá ligado? Em que estão um pouquinho na frente, porque eles têm pontes, né? Vamos supor, LCK tem pontes com praticamente todas as outras regiões. e eles vão descobrindo o pique. A cindra só apareceu na Champions Kiwi depois de dois, três dias de Champions Kiwi. O Jarvan também só apareceu. O Jarvan foi um pouquinho mais cedo do que a cindra, mas do nada, cindra e Oriana... Cindra e Oriana era super mega ultra meta. Do nada. Do nada. Tá ligado? Então, isso foi uma coisa que aconteceu tardio. A Pain deve ter tomado o carro do leite. Como a gente viu, e o Dinkedo, ele vazou o treino lá, ele tentou. Ele jogou de cindra em treino. Perdeu, inclusive, tá? Mas ele tentou, ele jogou. Só que aquela coisa não é a mesma coisa. Entendeu? Não é a mesma coisa. E por isso que eu acho que esse foi um dos maiores eixos da carreira do cheiro, possivelmente. Porque ele não deveria ter dado cindra. Ele poderia ter dado Oriana, ter priorizado outros midis, ter dropado midi e também pegou a Kali. Por quê? A Kali é do Dinkedo. A Kali é do Dinkedo, entendeu? O Dinkedo, ele é a Kali. Aí, o que a gente faz? Pega a porra da cindra, first pick, blind, e dar a Kali pro cara que ele tinha esmorfado pouco tempo atrás. Eu pedi para o Ratotô, pra ele buscar vídeos de matchup, de pró versus pró, de Oriana versus a Kali e de cindra versus a Kali. Historicamente falando, Oriana sempre foi um bom pick contra a Kali. Por quê, Minerva? Porque a Oriana tem um lane bullying muito mais forte do que a Saindra. Por quê também? Bem, a Sindra, ela deixou de ser aquela campeã que a gente estava acostumado. A Sindra não é aquela campeã que ela fica pressionando desde o começo, botando no cu do cara, melando o cara e tendo potencial de matar ele. Não é assim, tá? A Oriana, em contrapartida, fica pressionando o cara debaixo da torre, dando poke, o auto-ataque dela dá, dá mais dano e pasmem. Ainda assim, Oriana, lembra o Mundial passado? A Kali era pego em cima de Oriana. O Chove, por exemplo, ficava a Kali em cima de Ori. Agora você imagina colocar um cara que não tem a Sindra contra a Kali. A Kali tem pezinho, a Kali tem Doran Shield, a Kali tem ventos revigorantes. O Dinkedo, nem jogando o perfeito dele, pra mim, teria a capacidade de Sindra melar o Maple de Akali, tá ligado? Não tinha como, simplesmente não tinha como, entendeu? Enfim. E eu passo o pano porque o errado foi o cheiro que deu essa porra desse pique. Mas o Dinkedo também, ele é errado, ele só não é um criminoso, criminosaço, entendeu? Foi um pouco difícil de ir nisso, adaptar, porque a gente tava parado um tempinho também. Depois teve uma mudança de patch muito grande. E isso dificultou um pouco a gente pra realmente saber o que ia ser picado pro Mundial em si. Mas a gente não saiu muito dos nossos padrões não. Até pelo menos nesse play-in agora, a gente tá com uma cabeça boa, a gente tá bem centrado no que é bom no meta. E é isso. Acho que a gente tá suave, tamo confiantes, mano. Acho que o jogo da PSG dava muito, cara, sério. É, ainda tá comendo. Quanto tempo vai ficar? Já deve ter que trocar o CD agora, né? É, assim, cara, agora demora um pouco pra cair a ficha, mas quando chegar em casa e você vai assistir o game, vai ter coisas que eu poderia ter feito de melhor e eu vou falar, putz, mano, se eu tivesse feito isso. Mas é um bom indício pra próximo game, é contra Vikings, né? É, geralmente a gente perde e fica todo mundo pra baixo, cabisbaixa, mas pelo menos a gente tá tranquilo aí e a gente tá confiante na tabela de baixo. Cara, ganhar da PSG, sinceramente, era um bônus, galera. A gente não olhava como se a gente fosse estompar ou ganhar de verdade dos caras. A gente começou a sentir que a gente ia ganhar deles depois dos últimos dois treinos agora que a gente teve. Que a nossa evolução, a gente teve uma conversa muito da hora, foi muito produtiva, a nossa evolução também foi um pouco melhor. E a gente falou, mano, dá pra ganhar dos caras. A gente leu eles, estudou bastante. A pré-lição foi isso hoje também, imagino. Foi, foi, super isso. A forma que a gente trabalhou foi muito bom, então eu tô orgulhoso, assim, dos meninos e eu acho que essa é a parte mais importante, focar em nós e focar no nosso segmento. Que se a gente continuar fazendo o que tá dentro dos nossos padrões e do nosso alcance, a gente vai se sair bem no Mundial. Pra fechar, cara, você imagina como é que deve estar as redes sociais. Aí eu não abri muito também, só que a galera deve estar, tipo, hype total depois do primeiro game. Agora, tipo, pô, é óbvio que nós ia perder e tal, não sei o quê. Mas deve estar um misto, tipo, pô, a gente tá mostrando algo de diferente. É, então dá pra, dá pra continuar esse hype. É, eu não gosto de ficar falando muito, né? E ficar gerando expectativa nas pessoas, a gente ainda vai continuar fazendo o nosso trabalho. Não, não, não. Eu quero que você gere expectativa em mim. Você deu um filho para mim, eu tô grávida do Titã, agora você vai me dar expectativa sim. Você vai. Você vai, eu quero expectativa. Eu quero expectativa e o público brasileiro também quer essa porra dessa expectativa. Eu acho que a gente tem mais chances contra os outros times de baixo, né? Que é a Vikings. Eu tô grávida dele. Não sei quem a gente vai pegar mais na frente, porque depende de resultado. E é isso, mano. Acho que a gente tá, de fato, bem, guys. Então... Você viu o jogo deles, da Vikings? Assisti, assisti o jogo da Vikings. Com certeza, assistiu, né? Cara, ignoram muito o macro. Eles são muito loucos, assim, engajando. Ontem eu joguei com eles. Viking Kennedys. Joguei contra a Game e eu tava no time da Vikings, só que o seu FM tava mid. E aí eu acabei pegando alguns... Tá no Minerva Cortes essa partida aqui, tá? E ele carregou de calista. Padrões deles de... Tipo, que eles entram mesmo sem... Sem ir no detalhe. Foi assim hoje contra a MDK. Então a gente precisa saber punir. A gente tá bem confiante, obviamente. Hoje a gente jogou mais... Se a gente jogar como hoje contra a Vikings, a gente tá tranquilo. Eu sei que você não pode cravar nada, assim, de resultado, de expectativa e etc. Mas pra Pem, pra você, assim, o mínimo é ganhar o próximo game? Ah, com certeza, véi. Se perder aí, eu juro. Acho que eu ficaria decepcionado, véi. Com a line que nós tá assim... Não, não existe. É, no momento que a gente vive hoje... Não existe perder. Eu ficaria muito decepcionado de não tirar pelo menos um jogo da Vikings. Perder o próximo é eliminados, né? Não, a série, né? Da competição. De não ganhar a série. De ir pra última que vale a vaga. É, exatamente. Cara, eu tô super confiante, extremamente confiante que a gente vai sair do... Pra ir pros players, eu juro. Você ganhou do PSG da outra vez também, né? E agora... É verdade. Mas que era o time... Cara, se fosse melhor de um, nós tínhamos ganho do PSG, cara. Você podia ter metido um ali, né? Saindo do palco, era só um só. Nossa, eu poderia ter saído fora, né? Claro que você ganhou. Cara, mas... Você tá doida do PSG, então, na sua carreira, eu acho, né? Foi um MD1? Não, foi dois. Vocês ganharam o primeiro game e perderam depois. É, foi um a um. Agora tá... É, eles tão ganhando. Tá dois, três. Tá dois, três. Tá quase, tá quase. Tá quase, mas eu consegui tirar dois games dos caras, né, galera? E desse com o Maple, com todo mundo que era bom. Desse aqui é mais difícil, galera. Esse vale dois. É. Titãzada. Obrigado. Valeu, mano. Tamo acompanhando vocês. Valeu, galera. E o resto da cobertura de mais importante, pode acessar os nossos sites e as nossas redes sociais. Valeu. Cara, muita coisa do que o Titã aqui... O que o Titã disse aqui, ele tá completamente certo. Mas eu quero aprofundar as coisas que ele disse quando formos fazer a análise, que vai ser agora do draft só. Eu quero analisar apenas o draft e eu vou explicar para vocês o porquê. Peraí. 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 Peraí.